Os moradores do bairro Vila Norma, um importante bairro da cidade de São João de Miriti. Chamaram a nossa equipe, o repórter Aércio Lobão esteve lá. Mauro, eu estou aqui em São João de Miriti, no bairro Vila Norma, na rua repórter Luciano Carneiro. Esgoto rolando a céu aberto, cheiro está forte, tem muitas crianças aqui na rua. Os moradores realmente pedirem essa ajuda e o Fala Baixada veio aqui para conferir todos os problemas dessa rua. Está em frente à minha casa uma lama podre, uma água podre. Temos uma criança dentro de casa de 10 anos, temos o meu padrasto de 92 anos, que tem problema de saúde. Essa água está contribuindo para isso, já fizemos reclamações. Eles nos deram o número do protocolo que é 80089, entendeu? Está causando muito problema. Esse esgoto está há quanto tempo aqui na sua porta? Há muitos e muitos anos, mais de 5 anos que tem aqui. Eles vêm, desentotam, daqui a pouco volta tudo de novo, entendeu? Está assim. Isso aí é doença, todo mundo sabe. Outra coisa, tem um ralo de rosto ali, porque se eu não tampar, a água retorna para dentro da minha casa. Eu mesmo já cansei de abrir, o pessoal pode falar assim, de abrir e limpar. Cansando de abrir e limpar e pedir, pô cara, me ajuda aqui, traz aquele caminhão da prefeira não. Aí, na época tinha um vereador, eu joguei no meio da rua. Ele veio me chamar e disse, pô, se você não faz, eu faço, eu vou jogar aonde? Fui obrigado a fazer essa rampa aqui, ó, que a água vai até ali, daqui a pouco chega um ponto que a água cobre, a rampa vai sair invadindo tudo. A minha casa, como choveu aqui, ó, como choveu aqui, não é tão baixa. E já foi água na porta ali. Ainda bem que vocês vieram para vocês virem, porque nós convivemos com isso há muitos anos e não há providência nenhuma tomada por parte dos órgãos públicos, né. Nós temos aqui no bairro dois vereadores, que são eleitos aqui, e um já é reeleito há vários anos, várias candidaturas, e ninguém se interessa por essa rua. Não sei se tem alguma coisa contra a rua, porque é a rua mais sacrificada. É a rua mais baixa daqui do bairro, que todas as águas desembocam, e nunca foi feito um trabalho de eficiência para acabar com o problema. Teria que ser feito galerias para receber água na frente, para que a água não fosse por cima da rua. Quando chove, todas as primeiras casas aqui são invadidas de água. Nós recebemos também alguns moradores falando da questão dos ônibus. O principal problema aqui da rua ser quebrada, até das manilhas serem quebradas, são dos ônibus. Essa empresa Santa Terezinha, eu acho que alguns dez anos atrás, quando os dirigentes eram vivos, ele cuidava das ruas. Onde eles passavam, eles consertavam. Ultimamente, até cria problemas. Se você pedir para um ônibus não desviar, é uma confusão. E todas as vezes que os ônibus quebram a rua, que não tem mais condição dele de passar, ele vai para outra. Aí, a gente conserta aqui, ele vai, quebra de lá e volta para cá. Isso já se repetiu várias vezes. Santa Terezinha não botou nenhum banheiro para os cobradores, nem para os motoristas. Eles mijam na porta da igreja, eles mijam ali. De vez em quando a gente sai, está eles lá, bem apogeados, fazendo xixi. Eles precisam fazer xixi, né? Mas tinha que ter um banheiro, né? A Santa Terezinha não bota, eles só querem faturar. Só isso. Enfim, está uma porcaria. Morar na Vila Norma, na Repórter Luciano Carneiro, está um caos. Falou bonito, está um caos. Agora, eu imaginava que um bairro tão importante quanto a Vila Norma, não tivesse nenhum representante. Mas os moradores falaram ali o nome, falaram o nome não, né? E o nosso repórter, infelizmente, esqueceu de perguntar o nome dos vereadores ali da Vila Norma. Nós temos que dar o nome dessa gente. Ele não tem compromisso com o bairro, muito menos com a cidade de São João de Biriti. Imagina ter um vereador no bairro que sequer cuida dos interesses da comunidade, da população. Agora, gente, olha só. Vem nessa outra caia aqui. O que é que é bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A eleição está vindo aí. Esses dois vereadores, não sei nem qual é o nome, mas precisavam saber dos nomes deles, para fazer bastante propaganda do vereador, do vereador que deixou Vila Norma largada, dos vereadores que contribuem para que essa imundície continue. Você, principalmente você, meu amigo, minha amiga que mora na Vila Norma, ajudou a eleger esses dois vereadores. Preste bastante atenção se é isso que você quer para o seu bairro. Vereadores sem compromisso nenhum com o seu bairro nem com a sua cidade. Bom, isso é outro papo, né? O papo agora é importante, é ver se o secretário de obras da cidade de São João de Biriti, Rodrigo, o Drigão, pode mandar uma equipe lá para dar uma geral. Vi também ali um montão de entulho. Certamente não foi a prefeitura que colocou aquele entulho ali, foi algum morador. Deve ter pedido a prefeitura para retirar, como pede, 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 ninguém retira, ninguém faz nada. O morador, vamos colaborar também, né, gente? Não estou aqui para defender prefeitura, nem prefeito, nem secretário, nem vereador, nem ninguém. Agora, o morador que gasta uma grana para fazer melhorias na sua casa, porque quando tem uma obra em casa, é sinal que a cidade está crescendo, está desenvolvendo, que as pessoas estão com condições de fazer uma obra em casa. Contrato o pedreiro, compra material, cimento, areia, ferro, tijolo, paga o pedreiro, paga o ajudante, faz tudo. Mas não é capaz de dar um jeito para ficar livre do entulho que produz e joga na rua entupindo a rede. Então, essa tal de Santa Terezinha lá, tal de Santa Terezinha que eu estou falando é a empresa, viu, gente? Nada a ver com a Santa. A empresa de ônibus Santa Terezinha, cujos proprietários também não estão nem aí para os moradores de lugar nenhum. Aliás, é uma prática de vários donos de empresas de ônibus, né? Um ou outro que se salva. A maioria, vou te falar, que é só sugar o sangue da gente. Eles poderiam ajudar. Porque tem máquina, porque tem caminhões. Mas chama para ajudar. É ruim de vir, hein? Vamos encaminhar esse apelo ao secretário de Obras de São João de Miriti, Obras e Meio Ambiente, o Dregão, para ver se manda a equipe lá para solucionar de vez o sofrimento da nossa gente, né?